O próximo tópico que temos aqui tem como título Redenção Cara, Perdão Abundante. E o verso principal desse estudo, eu gostaria de ler inicialmente, Efésios 2, 1 a 3. Diz assim, Então, Paulo declara que os Efésios, eles tinham sido mortos vivos antes de se encontrar com Cristo. Mortos em transgressões e pecados. Eles viviam conforme Satanás lhes ordenava. Escravizados pelo pecado. Eles não podiam se libertar, coitados. Precisavam ser resgatados. E Deus fez isso mediante a graça de Cristo. E Paulo, então, celebra duas bênçãos da graça aos crentes. Redenção e perdão. Cristo redimiu e perdoou. E nós devemos pensar que Deus fez isso por nós também. Se Ele ainda não fez isso para você, é só você pedir. Está disponível. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Então, você só apenas tem que pedir a Ele. Essa redenção e esse perdão. E o Espírito Santo vem e sela, dando paz a você. Falando sobre redenção, o livro de Tito, no capítulo 2, verso 13 e 14, diz assim, Nosso Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, vejam só. Jesus Cristo deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade. E quer tornar você um povo especial dEle. Zeloso, de boas obras. Diferente dos mundanos. Diferente dos ímpios. Diferente daqueles que estão com Satanás. E eu quero trazer aqui duas citações de Ellen White. Primeiro do livro, Olhando para o Alto, na página 213, ela diz, A justiça exigia os sofrimentos de um homem. Cristo, igual a Deus, ofereceu os sofrimentos de um Deus. Ele não necessitava de qualquer expiação. Fez isso pelo ser humano. Tudo por ele. Então, Jesus morreu por mim e por você. Não precisava fazer isso. Mas ele o fez. E a outra citação está no livro Caminho a Cristo. Eu recomendo esse livro. Diz assim, Em Jesus Cristo temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. Olha aí o livro de Efésios, capítulo 1, verso 7. Sim, apenas creia que Deus é o seu auxiliador. À medida que você se aproximar de Deus, com arrependimento e confissão, Ele se aproximará de você, com misericórdia e perdão. Então, por que não se aproximar com arrependimento e confissão diante de Deus, para receber esses dons dEle? Sim, sim.